Seu nome é Larissa Victoria, primeira porta-bandeira da União de Porta da Pedra. Eu sou o Rodrigo França, sou o primeiro mestre de salada da Porta da Pedra. Nós hoje estamos de Araras Vermelhas, estamos muito felizes com esse Carnaval. É um enredo muito rico, falando da Amazônia e a visão do Júlio Bernes. E temos certeza que o nosso Carnavalejo, o Marcos e o Thaís, vão fazer um grande jogo. Quem fez a roupa de vocês? O Fernando, o ateliê é preto e branco a cores. Aonde o ateliê? Fica em Niterói, na localidade de você. Isso, linda a roupa de vocês. Obrigado. Te vejo aqui, agradece, bom Carnaval.